Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Eu sento em minha calma Eu senti minha calma Eu senti minha calma Muito bem dessa mina Ó, besta nóis já conhece Sei muito bem dessa mina Ó, besta nóis já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela, ela Ela fode, ela fode, ela fode Agora fode, ela fode, ela fode Agora fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode